Muita gente que me vê assim não para pra pensar que um dia eu já fui assim. Da mesma forma que quando você vê um jovem talentoso fazendo isso, que ele precisou antes passar por isso. Habilidade, inteligência, capacidade, não cai do céu, não adquire por osmose, é trabalho duro. Trabalho duro não necessariamente é o mais recompensado, eu acho que o trabalho inteligente. E se você acredita no trabalho duro, ou melhor, no trabalho inteligente, te convido a participar da oitava semana da Jornada MC, de 8 a 10 de setembro. Não perca essa oportunidade e se inscreva. Tamo junto.